Melhora da digestão, redução da ansiedade, depressão e enxaqueca. Olá, meu nome é Naísa Lima, sou terapeuta holística. Hoje eu quero trazer para vocês a indicação do ponto IG4, chamado pela medicina chinesa de Regu. É localizado na região da mão, entre o polegar, o indicador. Aqui, nesta região, você abre bem os dedos e aqui você pressiona entre o primeiro e o segundo metacarb. Aqui, nessa pretuberância aqui, você vai encontrar este ponto. É um ponto que ajuda a melhorar a saúde física e a saúde emocional. Você pode estar fazendo essa massagem, neste ponto, massageando esse ponto por dois minutos, bem apertado. Põe uma pressão um pouquinho, bem forte, você vai sentir um pouco dolorido, um pouco doer, você pode apertar, massagear e segurar. Você vai sentir o bem-estar imediatamente, tá? É um ponto também que ele é um ponto que ajuda a melhorar também a redução do estresse. Redução também da pressão arterial, contra a depressão e as enxaquecas, gente. Que nós podemos estar massageando. Você está aí assistindo uma TV, você pode estar fazendo uma caminhada, ou você pode até estar no seu escritório, sentiu a irritabilidade, está ansioso. Massageia esse ponto. Faça essa massagem e você vai se sentir bem melhor. Uma coisa simples, mas de grande importância na nossa saúde diária, tá? Então conheça melhor, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, muitas coisas importantes desse ponto. Uma coisa interessante saber, que ele tem uma contra-indicação para gestantes, tá? Gestantes não devem fazer essa massagem, porque ele pode induzir o parto, tá? Então, mas só para gestantes. O resto, qualquer pessoa pode estar indicando. Se você tiver com uma dor de cabeça muito forte, como a enxaqueca, aperte bem forte mesmo. Você vai sentir doer e você segura até passar a dor, tá? Faz essa massagem e você vai ver que a dor de cabeça vai desaparecer, tá bom? Gostaram da dica? É muito importante, é simples. Qualquer pessoa pode estar se beneficiando, melhorando a sua imunidade, porque isso também é muito importante. Quem é que não está estressado, gente, hoje? Fala pra mim. E também ajuda a equilibrar a nossa pressão arterial. Isso é uma riqueza, né? Maravilhoso, sem precisar de tomar, às vezes, nenhum antalgésico. Se persistir, é claro, você vai procurar o seu médico. Mas se você pode estar fazendo isso, não é uma vez. Você pode estar utilizando esse ponto todos os dias. Fazendo essa massagem, mesmo que você não esteja doente, mesmo que você não esteja com desequilíbrio de enxaqueca, mesmo que você não esteja tão ansioso. Mas faça para que você ative a sua imunidade, melhora também o estresse do dia a dia, porque quem não está estressado hoje, né? Com tanta preocupação, com tanta coisa que nós passamos. Faça essa massagem, deixe aqui na descrição do vídeo, depois, o seu comentário, o que você achou, realmente se você fez, qual foi a sua experiência. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, porque toda semana a gente traz uma dica de saúde aqui pra você. Quem não investe na saúde há de gastar com a doença. Hashtag saúde sempre. Até lá, um forte abraço.